Fala galera! Vamos então aqui continuar a nossa videoaula, né? Da nossa aula 4 de hoje, estamos falando sobre gamificação, falamos sobre conceitos da gamificação no último vídeo e falamos sobre o Kahoot, né? Aquela ferramenta top das top para fazer a gamificação na sua sala de aula ou também à distância. Vou apresentar aqui uma segunda ferramenta, a gente vai fazer a gamificação, chamada Socrative. Socrative é uma ferramenta bem parecida com o nosso Kahoot, só que ela vai ter uma característica diferente, ela não trabalha com aquele código PIN que o Kahoot trabalha, que o Kahoot vira o quê? O professor starta o game, né? Seja ele ao vivo ou à distância, né? E ele gera um PIN, aquele código. O professor vai passar aquele código, com aquele código os alunos vão acessar aquele jogo. No Socrative não existe a figura do PIN, existe a figura da sala. Então o professor, ele cria uma sala, essa sala tem um nome, e o aluno acessa o jogo pela sala. E aí dentro da sala ele pode participar de vários games. Então essa é uma diferença já bem clássica dos dois. O Socrative também tem os dois sites. Tem o site do estudante, que é o Students, que é onde vai aparecer essa telinha, já vou mostrar lá no navegador. E também tem a parte do professor, onde ele vai criar os questionários, né? E ele vai startar os jogos. Ou uma coisa que o Socrative tem bem legal, que o Kahoot não tem, é a possibilidade de fazer questões com respostas com texto maior. Então, no Socrative eu consigo fazer um questionário, porque o Kahoot, ele tem um limite, a resposta tem um limite de caracteres. Tem um limite, porque é um limite que vai ser mostrado lá na hora de mostrar, num Kahoot ao vivo, por exemplo, na hora de projetar o Kahoot lá no quadro, existe um limite de texto que pode ser mostrado na resposta. No Socrative esse limite é bem maior. Eu consigo fazer um questionário com respostas grandes. Outra diferença bem legal do Socrative é o jogo de nave espacial. No jogo de nave espacial, eu vou mostrar pra vocês, é um jogo onde as equipes respondem, você divide a turma em grupos, né? Cada grupo vai responder questões, as questões que vão ser colocadas, são as mesmas questões pra todo mundo. Só que a galera vai respondendo, conforme eles vão respondendo, vai mostrando na projeção, uma corrida de naves. E aí a navinha vai andando, quem responde tudo certo e mais rápido, a navinha chega primeiro e ganha. Então é uma coisa bem, uma parte bem legal que o Socrative tem. Então bora pro Socrative, então, vamos praticar. Vamos aqui abrir o navegador de internet. Vou colocar aqui, Socrative. Então abriu aqui o Socrative, como eu mostrei pra vocês, tem os dois, o Student e o Teacher. Outra diferença também, o Socrative já é traduzido, já vem tudo em português, não é igual o Kahoot, que é tudo em inglês. Então tá aqui a tela do estudante, então aqui é a sala, o Name Room, que você consegue mudar. português, pronto, esse é o nome da sala de alunos, é bem mais fácil. E aí fica tudo, aqui é a tela onde o aluno vai acessar a sala, vou explicar qual é o nome da sala daqui a pouco. E aqui é a página do professor, tá bom? Eu vou deslogar aqui pra mostrar pra vocês, só um minuto, vou deslogar aqui pra mostrar pra vocês como é que cadastra, etc. E tudo já tinha logado. Então aqui é a tela que vai entrar do cadastro, né, pra vocês se cadastrarem, no Socrative. Pra criar uma conta nova, vem aqui, ó, Create Conte. Tá bom? Aí ele vai dizer, ó, qual é o seu primeiro nome, o seu último nome, o seu e-mail, a confirmação do e-mail, o password, tá? E a confirmação da senha. Beleza? Então você pode fazer o seu cadastro aqui manualmente, ou você pode fazer o login usando uma conta Google, tá? Então eu pessoalmente gosto de usar esse tipo de sistema. Então eu uso uma conta Google Min, que já está vinculada no meu navegador, e já entrou aqui no meu Socrative, tá bom? Questões importantes, a gente tem que saber. Então beleza, vamos iniciar aqui. Nós temos aqui esses três ícones. Esses dois ícones, na verdade. É pra você estartar um jogo. Então eu estou na parte do professor, então aqui eu estartar um jogo de teste, ou da coisa espacial, ou eu mando sair de um... Eu vou na parte de resultados de um jogo, tá vendo? Ele vai equipar a parte de resultados, tá? Beleza, deixa eu voltar aqui e iniciar. Pronto. Aqui eu tenho... Vai fazer um... Aqui pra mim criar um jogo também de perguntas rápidas também, tá bom? Então aqui de verdadeiro ou falso, mas como eu falei aqui, a gente segue mais ou menos a mesma lógica do Kahoot, a gente cria perguntas normais, aí só coloca as duas primeiras, se você quer trabalhar com verdadeiro ou falso. Tá? E aqui resposta curta, também o Socrative consegue trabalhar pro aluno responder digitando, tá? Eu vou mostrar pra vocês como. Beleza? Aqui nós temos os testes, os testes aqui são os questionários, tá? Já vamos entrar aqui no questionário, eu vou ensinar vocês a criar um questionário. Beleza? O Socrative, assim como o Kahoot, tem a versão paga e tem a versão free. A gente está usando a grátis, mas tem a versão... É... Gratuita. Tem a versão gratuita, a gente está usando, desculpa, tem a versão paga, que é a pró. Vale ressaltar uma coisa que eu senti te falar na aula passada, o Kahoot é bem baratinho, tá? A versão... Ele tem vários níveis de pago dele, tem vários tipos de acessos, mas o mais baratinho lá, tipo, é 2 dólares, se não me engano, é bem algo, bem, 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 conta, tá bom? 10 reais por mês. Tá? Nós temos aqui a sala. Então, a sala é o que eu falei pra vocês, o aluno acessa a sala, tá? Para... Você já vem com... Deixa eu mudar aqui. Você já vem com uma sala padrão, tá? E aí você pode mudar o nome dessa sala padrão. Você, na versão gratuita, tem uma sala só. Se você quiser ter várias salas, aí você precisa criar a sessão, a versão pro, tá bom? Mas ele já vem com uma sala, o nome dessa sala aqui, eu não me lembro como é que ele vem, mas ele vem com um nome que nada a ver, tá? A sala que você criou. Pera aí, eu vou ver que resultado que eu tenho. A sala está ativa. Já vou explicar pra vocês aqui a sala ativa. Tá aqui, pronto. Tá aqui a minha sala, então agora eu consegui editar essa sala, eu posso colocar o nome aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui novos caminhos, só pra vocês verem, tá? Posso renomear ela. Então, na minha sala que eu tenho, na versão grátis, eu posso renomear ela quando vocês quiserem, mas eu não posso ter várias salas, tá bom? Então, tem aqui a opção de você já compartilhar, mas está na versão gratuita, na versão paga também. Então, esse aqui é o texto que você vai dar pros alunos, pra eles acessarem lá na versão student. Então, o aluno vai colocar o nome da sala. Tipo, eu cliquei aqui e crio a sala novos caminhos. Então, o aluno vai vir aqui e vai entrar nessa sala dos novos caminhos. Ok? Relatórios. Relatórios é onde vai aparecer aqui os meus socrátibs que foram executados. E aqui em resultado é quando eu tenho um jogo em andamento. Tá bom? Então, primeiro eu vou ensinar vocês a criar um teste. Aí eu vou ensinar vocês a startar um jogo, usar um teste pra fazer o game. E aí eu vou explicar mais sobre a questão do resultado. Tá bom? Então, vamos aqui em teste. Olha só. Vamos aqui. Eu já tenho alguns testes aqui criados. Vamos aqui em adicionar teste. Criar novo. Muito bem. Então, olha só. Ele tá perguntando aqui qual é o título do teste. Tá? Então, eu já vou adicionar aqui. Eu vou colocar aqui. Vou fazer um questionário do Superman agora. Sobre Superman. Muito bem. Já editei. Só clicar fora que ele já salva. E ele vai perguntar quais são os tipos de pergunta. Uma coisa legal aqui que eu gosto... Vamos fazer uma por uma? É porque você consegue mesclar bem essas perguntas no Socrático e o Kahoot que você não consegue. Então, vamos seguir. Vamos fazer uma de múltipla escolha primeiro. Então, olha só. Tá aqui. Cliquei na múltipla escolha. E ele já passa pra mim. Qual é a pergunta? Vamos lá, então. Qual é o nome do nome verdadeiro do Superman? Aqui nós temos opções de formatação também. Olha, negrito, itálico. Basicamente são as mesmas que você tem lá no Kahoot. Tá bom? A opção de inserir aqui está só na versão paga. E aqui são as respostas. Então, nós temos aqui o Clark Kent. Tá? Clark Kent. Quem é a resposta verdadeira? Só marca aqui e já fica verdinho. Tá vendo? Você pode também adicionar uma imagem. Opa, não pode. Caramba. Podia. Mudaram esses tempos atrás. Podia. Você podia colocar uma imagem na resposta. Agora, no Socrative, usar uma imagem como resposta é só na versão paga. No Kahoot, nós vimos que a gente podia. Na versão gratuita, eu vou mostrar pra vocês que a gente podia. Então, já é uma vantagem. Eu quero mostrar diferenças pra vocês verem qual é o melhor. Tá bom? Eu, professor Jackson, uso mais o Kahoot. Mas vocês, aqui a ideia é que vocês julguem qual é o melhor. Então, vamos colocar aqui Bruce Wayne. Sei lá. O que mais? Sei lá. Barack Obama e o Donald Trump. Pronto. Legal. Tive quatro respostas. Uma outra coisa aqui, o Socrative tem e o Kahoot não tem. É a possibilidade de adicionar mais respostas. Então, eu posso colocar mais. Eu vou adicionando mais uma resposta. Posso colocar até a letra E, B, C, A, B, C, D, E, F, G. Posso ir adicionando várias respostas ao mesmo tempo. Se eu não quero a resposta, eu venho aqui no X, mando excluir ela. Beleza? Posso também colocar uma imagem para a questão. Outra diferença entre o Socrative e o Kahoot. O Kahoot traz aquele banco de imagens. Dei pra você só vai lá, que é a biblioteca de imagens do Kahoot. Você vai lá e só seleciona a imagem que ele já traz pra vocês. No Socrative, não. Você tem que importar, fazer o upload de uma imagem. Você tem o upload de uma imagem qualquer aqui. Tá bom? Terminei a questão. Aqui, ó. Botãozinho. Pronto. Já está salva a minha questão bonitinha aqui. Eu posso excluir essa questão. Aqui no cheirinho. Ou eu posso vir aqui e duplicar ela. Ou seja, ele pega essa questão e cria o outro igualzinho a essa. E eu posso só ir mudando algumas coisinhas. Verdadeira ou falsa? Vamos criar uma verdadeira ou falsa aqui. O superman veio do planeta Krypton. Pronto. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Então, já traz aqui as duas opções pra você selecionar. Você pode explicar uma explicação sobre o porquê é verdadeiro. Tá? Verdadeira. Por quê? Porque sim. Pronto. Posso colocar uma imagem também, como eu falei pra vocês. E dou aqui. Então, já tá aqui as duas perguntas do meu questionário sobre o superman. Tá vendo? E a resposta curta? A resposta curta é o seguinte. Olha, vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o nome da namorada, da esposa do superman. Resposta curta é o seguinte. O aluno vai digitar a resposta. Tá? Ele vai digitar. Só que aqui você pode colocar quais são as possibilidades de resposta correta. Então, se o aluno digita o texto que já está dentro dessas respostas corretas, ele já vai marcar se acertou ou não. Se não fez, aí você vai ter que entrar depois no manual e avaliar. E eu não recomendo isso. Coloque. Faça perguntas que... Você quer que digite? Faça perguntas que ele vai colocar uma palavra específica. Ou o nome de uma pessoa. Não é pra ele dissertar lá sobre a independência do Brasil. Tá bom? Então, qual é o nome da esposa do superman? Lois... Ah, eu nem lembro se é assim. Acho que é Lois Lane. Tá? Por exemplo. Então, aqui pode ser Lois Lane. Pode ser Lois Lane com acento. Pode ser Lois... Tá bom. As duas opções. Não é possível. Então, tá. Se ele digitar Lois Lane ou Lois Lane assim, vai ser considerada correta a questão. Tá bom? Então, pronto. Então, aqui temos um questionário. Tá bom? Questionário pronto. Tá? Vou salvar e sair. Teste salvo. Pronto. Temos aqui um questionário superman. Está prontinho agora para ser usado. Coisas legais que o Socrative tem e o Caucho não tem. O Socrative você consegue baixar o teste. Olha só. Vou baixar o teste aqui. Aqui, ó. Ah, não. Tem que selecionar, né? Cabeção. Selecionei. Ah lá, agora foi. Então, olha só que legal. Isso o Caucho não tem. O Socrative permite você baixar o teste, ó. Então, tá aqui o testezinho. Então, você criou a prova toda no Socrative. E aí, você... Ah, eu quero dar essa prova presencial, física. Esse é só. Você vir aqui em cima e olha só que maravilhoso. Tá? E aí, você já consegue... Tá pronta a prova. É só entregar para o Lando fazer. Tá? Isso é bem legal também. É uma coisa que o Caucho não tem. Tá bom? Eu consigo copiar esse teste e eu consigo aqui compartilhar o link desse teste. Eu posso falar assim, ó. Pessoal, acessem esse teste aí pra vocês verem. Tá aqui o linkzinho. Você consegue compartilhar e enviar pra alguém. Tá bom? O Socrative tem atrás aqui uma forma de organizar os testes em pasta. Eu posso criar uma pasta aqui. Ah, também não tá podendo mais na versão gratuita. Até podia, né? Há algum tempo atrás. E agora não pode mais. Mas também não tem nada a ver, ó. Tá tudo aqui. Fica tudo na mesma pasta chamada teste, tá? Pessoal, isso é normal. As empresas criam ferramentas maravilhosas como essa. É pra ganhar dinheiro, tá? Ninguém faz nada. Lógico que eles não estão fazendo muito de dar uma ferramenta dessa gratuita. Mas a ideia é monetizar. Então, às vezes eles vão tirando recursos e vão colocando só na versão paga. Legal! Tem o teste. Tem uma sala. Pronta. Agora vamos iniciar o teste, ó. Então, vou iniciar e vamos criar um game. Vou criar um game de teste primeiro. Aí vai perguntar qual é o game que você quer usar, tá? Vou aqui questionar o Superman. Qual é o teste, né? Próximo. Aqui, ó. Agora vamos no seguinte. O Socrative vai trazer três tipos de games que você pode utilizar, tá? Isso envolve você fazer a aula ao vivo também e a distância. Então, olha só. Feedback instantâneo. Vamos ler, ó. Os alunos respondem as perguntas em ordem e não podem alterar as respostas. O feedback é instantâneo, ou seja, o aluno sabe se acertou ou não. E dado após cada pergunta. Você monitora o progresso em uma tabela de resultado em tempo real. Esse aqui é o feedback instantâneo pra você usar na aula ao vivo. É igualzinho o Kahoot. Tá? Mesma ideia. Tá bom? Então, você clica aqui. Ele vai perguntar se você quer exibir nome, se você quer embaralhar as perguntas, se você quer embaralhar as respostas também. Você pode escolher. Mostrar o feedback da pergunta e mostrar a nota final. Tá bom? E vamos iniciar. Pronto. Quando eu iniciei um game, observe que agora a aba resultado está ativa. Não estava até agora há pouco. Está ativa. Ou seja, porque isso significa que tem um game em andamento. Tá bom? Agora eu vou abrir aqui o navegador, olha só. E vou acessar essa sala aqui. Olha só. Novos caminhos. Vamos acessar. Então, o aluno está acessando a sala. Não foi? Novos caminhos. Aí, ó. Cc a sala. Já vai perguntar qual é meu nome. Meu nome é Jackson. Concluído. Ele já vai me jogar pro jogo. Olha só. Pronto. Cc a sala já. Estou no jogo. Que o professor startou. Então, vê aqui. O supervivente do planeta Kripton. Verdadeiro ou falso? Então, o professor vai marcar. Observe que é diferente do Kahoot. Porque no Socrative, apesar de você pode fazer isso ao vivo, tá? O aluno que já vê a resposta e já marca ela na hora. Então, fica um pouco diferente. Tá bom? Então, aqui. Viar a resposta. Pronto. Ele já deu o feedback. Então, qual é o nome verdadeiro do Superman? Carque quente. Viar a resposta. Ah, resposta correta do Carque quente. Ok. E aí, ó. Lembra que eu falei pra você do texto? Então, antes de ele digitar aqui, ó. Lois Lani. É uma das respostas válidas, né? Olha lá. O nome da esposa é? Então, aqui as respostas corretas. Então, é o que significa que eu acertei. E, por fim, concluído. Nota 3, barra 3. Porcentagem 100%. Então, aqui tá dizendo que eu concluí a atividade. Vamos ver agora no professor. Se eu atualizar aqui agora, ó. Opa. Como eu tava jogando aqui, ele deslogou. Vamos logar aqui de novo. Vamos logar. Como eu tô usando o mesmo navegador, é pra eu ter usado um navegador diferente. Vamos aqui em resultados. Olha só. Agora tá em resultados. Vai aparecer pra mim, ó. Quem jogou, né? Se ele acertou ou não. Eu posso tirar pra ele mostrar as respostas. Eu posso colocar os nomes ou não. Tá vendo? E aí, essa tela aqui que vai tá projetada lá no quadro. Os alunos vão vendo aqui a classificação em tempo real. Então, o aluno vai ver quem está acertando ou quem está errando. Tá? Então, essa tela fica... Essa tela restrada vai ficar mostrando no quadro. E aí, você dá o start. Galera, pode entrar na sala e começa o desafio agora. E aí, eles vão entrando e você vai montando um ranking aqui. Ele vai fazendo um ranking aqui dos alunos que tiveram a melhor posição. Tá? Bem legal. Terminou o game. Vai vir aqui, ó. Resultados. Concluir. Vou concluir esse game. Beleza? Agora, vamos aos outros tipos. Testes. Vou esquecer de novo. Agora, olha só. Vamos ao segundo. Abrir a navegação. Os alunos podem responder as perguntas em qualquer ordem e alterar as respostas antes de terminarem. Ou seja, vocês viram que o aluno vai passando a pergunta e ele responde e avança. Ou seja, ele não pode voltar. E aí, quando ele avança, ele já vê a resposta certa. Nesse segundo tipo, ele responde tudo primeiro para, no final, saber a nota. É igualzinho o questionário aí do AVA que vocês respondem. Vocês estão respondendo ao longo do curso ou os questionários avaliativos. Vocês respondem tudo primeiro para, no final, vocês sabem a nota. Não é assim? E esse modo é da mesma forma. Então, você vem aqui e marca. As opções são as mesmas. A gente embaralha a pergunta e a resposta. E esse aqui é o controlado para o professor, que é bem legal também. Olha só. Você controla o fluxo das perguntas e monitora as respostas em tempo real. Você pode pular e revisar as perguntas. Esse aqui também é parecido com o Kahoot. Vamos usar esse aqui para vocês verem. Eu vou embaralhar também. Tudo aqui. Não embaralha a pergunta porque vai vir na ordem do questionário que foi criado. Então, eu vou iniciar. Legal? Então, olha só. Aqui, ó. Apareceu. Tá? Aqui é a tela do professor e resultado agora. Isso aqui é o que eu vou mostrar no quadro para os alunos. Galera, ó. Aqui está a pergunta. Aí, o aluno lá na sala. Olha só. Eu vou abrir um outro navegador aqui agora. Vou abrir o Spark. O Ed, quer dizer. Desculpa. Vou abrir o Ed aqui agora. Vou abrir o Ed aqui agora. Eu vou abrir o Ed aqui agora. Só um minutinho. Pronto. Vou ficar aqui. Socrative. Vamos aqui ao Student. Vou usar o outro login para não deslogar, tá bom? Novos caminhos. Pronto. Vou logar lá naquela sala. Lá naquele game. Qual é o nome? Já. De novo. Pronto. Agora sim, ó. Então, tá aqui, ó. Então, o professor vai mostrar essa tela. Igualzinho o Kahoot, né? Vai ficar projetado lá no quadro. Aula ao vivo. E o aluno vai abrir lá no navegador dele ou no celular dele, né? O Socrative, aliás, também tem um aplicativo para mobile. Igualzinho o Kahoot. Ou igualzinho o Kahoot, de verdade. E o aluno vai vir aqui, ó. Vai para a pergunta e ele vai enviar a resposta. Então, presta atenção. O aluno enviou a resposta. Já passou. Ele já sabe se ele acertou ou não. Ok. Só que, olha só. Ele fica esperando. O professor só vai passar a pergunta quando todo mundo responder. Então, o professor controla o processo das perguntas. Igual o Kahoot na aula ao vivo. Ele vem aqui como eles foram. Quem errou. Quantos alunos acertaram e quantos alunos erraram. Acertaram. E ele vai em próximo. Quando ele clica em próximo, aí deslogou porque eu estou no mesmo computador. Quando ele vai clicar em próximo, vai aparecer a próxima pergunta. Cadê? Vamos lá. Vamos aqui em resultados. De novo. Olha lá. Próximo. Não, eu concluí. Enfim, é o mesmo sentido. Ele vai em próximos e até chegar no final, depois ele vai concluir a atividade. Tá bom? Segue a mesma lógica do Kahoot que vocês viram. E por fim, nós temos a Corrida Espacial. É bem legal esse aqui. Então, vou selecionar o teste. Olha só. Aqui nós temos quantas equipes você quer trabalhar. Isso aqui é para jogar de equipe. Então, vamos colocar aqui duas equipes. Por exemplo, três, quatro. Você decide. Como é que vai ser a atribuição? Por exemplo, você tem uma turma de 40 alunos. Como é que vai ser a divisão entre essas duas equipes e esses 40 alunos? Você pode colocar para ser automático, ou seja, conforme os alunos vão acessando a sala, o Kahoot, o Socrative já vai dividindo. Ou você pode deixar o aluno escolher. Então, você tem duas equipes. A equipe A e a equipe B. Você divide a sala e fala. Galera, você quer equipe A, você quer equipe B. E aí, a galera que escolhe a equipe que ele vai entrar. Qual é o ícone da navinha? Tem foguete, tem urso, tem abelha, tem nave espacial. Aqui você pode embaralhar as perguntas, as respostas, mostrar o final e iniciar. Então, isso aqui é o que vai aparecer lá no quadro, o professor. Vai aparecer lá projetado no Data Show na TV. São as navinhas. Conforme a galera vai entrando na sala aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar de novo, sem cair. Novos caminhos. Entra aí. Já. Para o aluno, vai aparecer. Para o aluno, eu estou esperando ativar, porque ainda não formou equipe. Então, como eu tenho duas equipes, tem que ter outra pessoa. Não vai dar para me mostrar. Mas, enfim. Quando eu entrar, vai aparecer o questionário. Não tem o questionário que eu acabei de mostrar para vocês que você vai respondendo e vai passando as questões. Que foi o primeiro tipo de teste. É igualzinho aquele. Então, o aluno vai respondendo. E conforme a equipe vai acertando, a navinha vai andando. Então, quando todos de uma equipe termina de responder, a navinha vai chegar ou não no final. E aí, você verifica que a navinha que ficou em primeiro lugar, mais na frente, uma da outra ganha. Ou a navinha que chega primeiro, ganha também. Então, é bem legal esse jogo. É diferente do Kahoot. Eu já usei várias vezes esse aqui. Eu acho bem legal. Ok? Galera, então, esse aqui é o que eu tinha para falar do Socrative. É uma alternativa diferente para vocês utilizarem na gamificação de vocês. Como eu falei, duas ferramentas. Propostas diferentes. Qualidades diferentes. Então, cabe a você escolher. Beleza? Um abraço, galera. Até mais. E aí, vamos lá.